Quem olhou hoje a sua foto no perfil, vou revelar o que essa pessoa sente por você e a letra inicial do nome e do sobrenome do apelido. Quem olhou a sua foto no perfil antes de dormir? Pessoal, é uma pessoa que você realmente não tira da sua cabeça, é uma pessoa que você vai ter algum tipo de relacionamento com ela ainda ou ainda vai ter ou vai viver isso novamente com essa pessoa, tá? É uma pessoa que você já conhece, ok? Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Quem olhou a sua foto no perfil antes de dormir? Inicial da letra X, letra O, letra N, letra C e a última letra de hoje, a letra G, do nome e sobrenome do apelido da pessoa que olhou a sua foto no perfil antes de dormir. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776.